Olá, olá galera do bem, galera do alto, eita que privilégio tremendo hoje, o presbitério, papo do alto, deve ser porque do alto nível, deve ser, Cláudio aqui o poderoso, cheio da unção, o homem do dinheiro e da unção, das missões, olha, glória a Deus, bem-vindo a você que está conosco no Papo do Alto, e esse Papo do Alto tem a ver com quatro pastores, nós vamos conversar sobre igreja, evangelho, e eles vão se apresentar evidentemente, bom, eu, já sabe meu nome, né, Niles Bexton, eu sou servo de todos, é cuidador de muitos, mas na verdade eu sou um desejo, em forma de gente, eu desejo a glória, a prática, a obediência, eu desejo que Cristo seja a cabeça da minha vida e da igreja, e isso é que norteia a minha vida, e o Papo do Alto vai ser isso, a gente vai conversar sobre igreja, bom dia, Cláudio, boa tarde ou boa noite, eu também nem sei que... Depois dessa apresentação de Niles, eu sou Cláudio Nogueira, também congrego aqui na videira, e quero ser igualzinho a ele, discípulo. Não, você, o Cláudio é pastor, pra quem não conhece, né, Cláudio é pastor de, é discipulador, pastor, e ele cuida especificamente hoje do Ministério Juad, fala um pouquinho do Juad, e rapidinho, o que que é o Juad? O Ministério Juad é um ministério que trabalha com crianças, jovens e adolescentes, formando cidadãos pra fazer diferença nessa realidade que vivemos. Você tá feliz com esse trabalho, Vara? Realizado. Realizado. Ele nasceu, claro, parece que nasceu mesmo pra cuidar de jovens, crianças e adolescentes, meu Deus, quando tá cuidando lá vira um, vira uma criança, um jovem. É, 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 o Elton, muito bom dia, você é um irmão, um companheirão, fala aí. Opa, bom dia, muito bom poder estar aqui com vocês, né, o Elton de Oliveira, pastor, pai, avô, né, avô, também, né, aqui na comunidade videira, servindo a Deus, na área de finanças, né, na área do campo missionário também, fazendo uma gestão ali, né, onde Deus, assim, confia o nosso coração, né, o amor pela vida das pessoas, assim como somos amados. Muito bom poder participar desse papo do alto nesse dia. É, e o grande, grande Matheus Rios, que alegria ter você aqui. Fala grande, porque é um metro e oitenta e seis. Olá, queridos, eu sou o Matheus Rios, pra quem não me conhece, eu sou filho, engenheiro primeiro, depois esposo de Marina Rios, pai do Tiago, da Mariana e do Arthur Rios, discípulo de Cristo, Cristo me trouxe pra essa comunidade e eu sou muito grato por isso. e aqui ele se apresentou a mim e vem me apresentando o propósito dele pra minha vida e aqui eu conheci algo fantástico, que além de conhecer Jesus, eu conheci o que Jesus propôs aos seus discípulos na sua caminhada, um discipulado e aqui eu sou cuidado e depois ele me escolheu também pra esse papel que eu sou o mais novo aqui, o mais novo presbítero da comunidade pra poder servir ao Senhor cuidando de ovelhas. Glória a Deus. Nós temos ainda outros presbíteros, né, Matheus Oliveira e também Lucas Borges e certamente eles vão estar aqui muito breve, né, porque a gente tem por propósito, né, por objetivo no Papo do Alto, conversar sobre igreja, pastoreio, cuidado e sobre o Evangelho, né, e nesse sentido todos os pastores vão trazer sua contribuição, sem dúvida nenhuma. Meu papel aqui é extrair de vocês, né, conversar com vocês, vocês têm muito conteúdo, é falar pra aqueles que não conhecem esse livro por o Evangelho Simples, na verdade mais o título do que o livro em si, né, esse livro foi lançado em 2007, mas a chave de tudo aqui é o Evangelho Simples, né, em cima dessa frase Evangelho Simples é que a gente vai conversar. O que é o Evangelho Simples pra vocês, né, e quem vai responder essa pergunta são esses pastores, eu vou só dar uma palhinha ali, ó, colar, e vamos conversar aqui, Cláudio, o que é Evangelho Simples pra você? Por que que a gente fala de Evangelho Simples? Porque deve ter o Evangelho complicado, né, o que que é isso aí? Fala um pouco pra gente aí, Cláudio. Evangelho Simples é uma notícia simples, uma boa nova simples, uma boa nova que eu posso viver, uma boa nova que vai me atrair a viver isso. Evangelho Simples é o que Cristo pregou. Basicamente. Por que que você acha, Wellington, que tem sentido, ou talvez nem tenha sentido, a frase Evangelho Simples? Existe o Evangelho complicado? Ah, existe sim. Existe o Evangelho que, de alguma forma, ele dificulta as pessoas a relacionar-se tanto com Deus, quanto com o próximo, e a simplicidade está nas relações. O Evangelho complicado, ele nos distancia. Eu lembro de um momento na minha vida, quando eu me converti logo, que eu saía com alguns amigos não cristãos. E uma das coisas que eu lembro de uma forma negativa, como um evangélico, como se comportar, foi que o amigo virou pra mim e disse assim, a gente estava ali, foi um churrasco e tudo, só que a minha mente, como um evangélico, não participava, não se relacionava. E eu ouvi a triste frase dita por um amigo meu, passar por essa sua religião pra ser igual a você, eu não quero. Infeliz, carrancudo, sem se relacionar, eu acreditava que ali, agora, eu estava sendo uma pessoa diferente, mas de uma forma negativa. Talvez eu peso do Evangelho, do ser ou não ser, do fazer ou não fazer. Isso dificultou. E os dias passando, essa mesma pessoa já me disse, você está diferente. E foi o que aconteceu na história da vida entre os filhos. Então, você viveu as duas dinâmicas. As duas, com certeza. Uma dinâmica complexa, enfim. Difícil. Isso. Peso. Isso. Essa frase faz sentido, Matheus, pra você? Evangelho simples? É, sentido faz, mas eu costumo associar isso assim. Por que faz sentido? Porque eu entendo o Evangelho simples como a única verdade, conhecer a verdade. Por exemplo, eu sei que essa xícara é branca. Pra mim, é simples. E é a verdade. E a gente vive em um mundo onde as pessoas relativizam a verdade. Então, as pessoas estão querendo construir algo em cima da verdade, colocando máscaras, colocando vestimentas, colocando padrões. E o que a gente vê, a caminhada de Jesus com os seus discípulos, é uma caminhada simples. Eu acho que Jesus entendeu que estavam construindo uma religiosidade. Chegou aqui. Peraí que eu vou mostrar a vocês como é simples. Eu não conheço outro tipo, mas eu vejo, a gente observa o nosso meio. Outros cristãos, né? Outros cristãos, comportamentos, vestimentas, padrões que são criados. E esses dias eu estava lá na empresa, tratando com um fornecedor parceiro nosso. Aí acabou a reunião demorada, eu fui levar ele até a porta, e quando chegou na porta ele falou assim, Matheus, qual é a igreja que você congrega? Eu falei, a de Cristo. Aí ele deu risada, não, qual é a igreja? Qual é a... Eu não sei nem lhe dizer o nome técnico para dar para isso. Eu falei, a de Cristo. Ele, não, mas não tem uma igreja. Ele falou, ah, sim, a comunidade. Nós somos a comunidade verdadeira. Ô, desculpa. Amém, amém. Amém. Nós somos a comunidade videira. E ele falou, poxa, cara, eu venho, tenho reuniões com você, eu sei que você tem responsabilidade muito grande nessa empresa. Você lidar com muitas demandas, e eu já tive reunião com você com demandas pesadas, mas eu nunca vejo você parar de sorrir, de fazer, e você recebe a gente bem. Aí eu perguntei, e você é cristão? Ele, eu sou. Aí ele falou da igreja que ele era. Eu falei, é, cara, mas é porque o evangelho é simples. Então você falou na hora. Na hora. Interessante. E você não tem uma experiência evangélica, digamos, ou católica, seja o que for, cristã, prática, né, anteriormente, né? Não, não, eu fui batizado na época na igreja católica, ele falava de primeira comunhão, batismo, mas meus pais não eram frequentadores, tá? Tinha como um amuleto. Eu cheguei aí algumas vezes, e meus pais, meu pai, que eu vivi mais tempo com meu pai do que minha mãe, ele me passou alguns padrões católicos, do catolicismo, né? Mas experiência é agora. Não, minha experiência eu tive da melhor forma possível. Nesse sentido, Cláudio, você teve algumas experiências cristãs, né, com cristianismo, não importa nome, tá? Ah, naquele lugar, A, B, não se trata de videira ou não videira. Mas você então tem essa ideia, né, do que é evangelho simples, ou do que é aquilo que é carregado, pesado, exigido, cobrado, e medido também, quando as pessoas não cumprem, são medidas. Como é que é isso aí na sua cabeça hoje? Porque você hoje é um cara feliz, um cara tranquilo. Eu vejo da seguinte forma, existe o evangelho conta bancária, que você tem que ter créditos pra Deus te abençoar, pra andar com Deus, e existe o evangelho simples, que você não tem uma relação bancária com Deus. A graça te alcança por meio da fé. Nas minhas experiências anteriores, eu tinha que viver buscando um padrão para agradar a igreja, o que não alcançava profundamente meu coração. As vistas, eu alcançava a benevolência. Contudo, aquilo não era a verdade do íntimo, era a verdade da aparência do ser. O que eu experimento hoje? Hoje, caminhar um evangelho simples, essa verdade, é algo natural ao processo de santificação. Dá pra entender isso? Antes, eu tinha que ir a fóssepis, extrair a santificação. Hoje, não. Legal. É um processo que acontece. Por quê? Porque andamos com Cristo. Não há como andar com Ele e não ser santificado. Mais ou menos, a diferença pra mim é essa. Então, existe uma prática cristã. Não importa o aprisco, o nome, esquece isso. Não estamos falando contra ninguém, atacando ninguém, não vamos jogar pedra em ninguém. Mas, assim, existe, então, uma conta corrente, uma ideia que todo mundo pegou, de que você faz pra ser aceito, você faz pra ser amado, você faz pra Deus te abençoar. É um negócio mais ou menos assim? É, e no catolicismo tem muito disso, quando eu ouvia. É uma relação, cartão de crédito, Cláudio, quanto mais você usa, mais você ganha milhagens. Tem, infelizmente, a sociedade tem isso. Eu acho que é a mente do ser humano, né? Eu acho que é da sociedade. A sociedade já tem isso, e a gente vê o exercer de manipulação sobre as pessoas. Exatamente. Então, é por ignorância nesse caso, né? Não conhece Deus, e por ignorância a sociedade quer dizer, como aquela frase que as pessoas dizem que tá na Bíblia e não tá, né? Faz pro ticket e ajudarei. Então é... É uma relação de cartão de crédito, de milhagens. Exato. Como é que tu vê isso, Hélio? Essa questão do cara se esforçar, tem que ir pra igreja, tem que subir em monte, e ele tá ganhando moral com Deus, né? Sim, sim, sim. É construído na mente, né? Como você bem falou, da pessoa. A pessoa, ela tem aquela decisão de entregar a vida pra Jesus, como assim a gente conhece, né? E só que ela recebe instruções. Quais são os passos, né? Pra você ser um bom cristão. Você tem que ler a Bíblia. E são coisas certas. É, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Você tem que participar, você tem que congregar. Mas o você tem, torna-se um peso pra quem vai fazer. Pra quem tá praticando. Ou seja, como disse bem Cláudio, né? O fazer é um crédito que você tem. Vai fazendo e você vai tendo. Mas o ruim de tudo isso, é que ele corta a graça. Ele corta a vontade de fazer por amor. Eu fui alcançado pelo Evangelho, não no dia que eu me converti, não no dia que eu decidi, que eu comecei a aprender as coisas. Mas no dia que eu entendi que Deus me ama. No dia que eu comecei a andar com pessoas e me ver como um ser humano. Foi assim que até o meu amigo me viu que eu tava diferente. Quando outrora ele tinha dito que não queria ser uma pessoa como eu, que mudou de religião e que era antipático. Agora, eu vejo muita gente na internet, não sei se vocês podem confirmar o que eu tô falando, o volume de pessoas que desce a madeira nos evangélicos, no cristianismo, nos pastores, aumentou muito. Parece que falar mal daquilo que a gente também tá falando mal. Mas a gente não tá falando mal. A gente tá falando mal do crédito, dessas coisas de embarganhar. Mas não, a galera tá metendo o cacete no pastor, na igreja, no dízimo, não sei quem, em tudo. Ou seja, no afã de consertar ou talvez de criticar certo, estão destruindo tudo. Não sei se vocês estão vendo isso. O volume de pessoas que criticam em vez de chegar lá, peraí, vamos pegar essa parte aqui e separar. Isso tá errado. Mas o evangelho é Jesus, o evangelho é vida, o evangelho é oração. Vai deixar de orar? Não, a gente ora. Mas por que então que tá esse bolo, os evangelhos, parece numa bolha, e todo mundo lá de fora atirando nos evangélicos? É um negócio assim, meio, parece uma guerra. Você vê assim? Rapaz, são os haters, né? Isso, haters. Nires, eu creio o seguinte, nesse aspecto. Tirou-se Jesus do altar, do pódio. Aí fulano se coloca no pódio. E ele não tem, o telhado dele é de vidro. Jesus sim, é perfeito, é santo, é inquestionável. Contudo, eu sou falho. Então, o que é que acontece? As pessoas se colocam num pedestal. Juízes da igreja. Exatamente, senhores, juízes, e pagam preço por isso. E naturalmente, quando ela comeu fruto, ela comeu fruto do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Ela virou julgadora. Todos somos julgadores. O evangelho não simples, eu tenho várias provas da própria vida e de vidas de pessoas próximas de mim. Ele não muda a vida das pessoas. Ele muda até o segmento de rituais, na religião que a pessoa praticava. A pessoa deixou de praticar a religião lá e agora ele se transformou em um cristão. Como é que ele é um cristão? Ele vai a um culto ao domingo ou em outro dia da semana, ele tem uma bíblia e ele é um cristão. Ele deixou de adorar outros deuses, ele deixou de fazer outras práticas, mas ele é um cristão. Mas o evangelho simples, ele não se baseia apenas nisso. Ele quer construir na vida das pessoas mudanças. As pessoas, elas passam por um processo de transformação de coisas necessárias. Pessoas hoje, elas vêm para o evangelho, uma chamada de uma boa notícia, mas continuam vivendo amarguradas, entristecidas, quebradas, né? Continuam sem saber como conduzir a vida, porque simplesmente eles vão a um culto, uma coisa que alguém faz. Eu lembro muito bem de uma frase do Pastor Niles lá no galpão. Não sei se foi um congresso, alguma coisa assim, e ele falou algo interessante. Eu lembro até hoje, naquela época a gente tomava Coca-Cola, hoje não. Até o evangelho faz isso, né? Vai eliminando algumas coisas na nossa vida, no processo. Mas não elimine o açúcar do meu café. Bebe água com gás. Mas é um processo, vai construindo as coisas, e as mudanças acontecem. A vida cristã é assim, em todo aspecto da nossa vida. E a frase foi a seguinte, ele estava ministrando, ele falando assim que as pessoas não são mudadas por uma pregação, que é como você pegar, assim, um balde de Coca-Cola com uma mangueira, e no meio de 500 pessoas, as pessoas abram a boca, e você não vai acertar na boca de 500 pessoas. Algumas vão beber aquela Coca-Cola, o resto... Um pouquinho, né? Um pouquinho daquela ali. Então, se você se basear apenas, né, em uma mangueira na mão, pregando um sermão, fazendo isso ou aquilo, coisa, só isto, não vai mudar, e não é a simplicidade. Eu me lembro, uma vez que eu fui passar uma semana num seminário em Mariápolis, com o teólogo James Houston, e ele, então, teve um tempo que só eram diretores dos seminários, né? Eu fui lá, porque eu tinha contato, mas chegou o e-mail, mas eu não era diretor do seminário. E era um nível muito alto, e ele falou assim, se você sabe qual é a razão da existência do ateísmo, são os maus cristãos. Os maus cristãos. Ele citou, inclusive, e depois eu achei na internet, sobre Mahatma Gandhi, que disse que Mahatma Gandhi frequentava a igreja. Aí, passou um tempo depois, ele não frequentou mais. Pessoal, você não quer seguir a igreja? Ele falou, para ser como vocês são, eu não quero, porque eu concordo com toda a fé de vocês, mas a vida de vocês, nem vocês vivem o que vocês pregam. Mahatma Gandhi, e não seguiu. Então, assim, o camarada falou que o ateísmo, a origem do ateísmo, não é simplesmente o racionalismo, é a decepção com a falta de vida de quem diz que crê. Então, o grande lance, eu penso, assim, do Evangelho Simples, é o que Jesus falou, ensinando-as a guardar todas as coisas. O papel da igreja não é nem ensinar. O papel da igreja é ensinar a guardar, ou seja, ensinar a praticar. E aí, eu vejo vocês três aqui, e eu vejo que, durante um tempo, vocês viveram experiências de fé. E hoje, convivo com vocês, e vocês vivem experiências de prática da fé. Eu vejo, eu estou de fora, mas aí eu pergunto para vocês, você entende essa frase que eu estou falando? Você se lembra da fase que você vivia fé, e hoje você vive prática de fé? Entendo perfeitamente, e você falando, eu estou meditando aqui, na outra perspectiva de vida religiosa que eu tinha, e a expressão é religiosa, eu esperava um momento de santidade quando Cristo viesse sobre as nuvens do céu. Tudo que era prometido na promessa era para o amanhã. A diferença de hoje é que eu sei que o meu hoje é para ser santo, e o natural quando eu acordo é viver santidade. E isso é simples, só requer que eu viva. Viva o quê? A vida de Cristo. E por que eu vivo essa vida? Por gratidão. A grande questão que mudou muito minha cabeça foi entender que eu não era grato. Eu tinha fé, conhecia Cristo, sabia que Deus é bom, mas era uma religião que a gratidão não tomava meu coração. Eu obedecia porque eu sou um cara obediente. Eu aprendi com minha mãe, com meu pai a ser obediente. E era verdade. Hoje não, amados. Eu sou obediente, mas porque eu sou muito grato. Ele me salvou, eu entendo a salvação hoje. Eu entendo de onde eu fui tirado hoje. E isso me motiva a acordar cada manhã feliz, alegre. você está falando dentro do seu coração. Eu estou falando e estou sentindo. está sentindo. A gente vê pela expressão. Ainda bem que podcast tem imagem, é no YouTube. Porque pode ver as expressões. É, a verdade. Tem intensidade. Ele está falando aqui, eu estou viajando e tentando entender o que eu era e o que Deus está formando agora. E se você olhar para a câmera, quem estiver vendo vai ver um brilho diferente, porque o olho dele está mais lubrificado. não, é isso mesmo. Eu estou vendo daqui, pastor. Mas só observe que coisa. Mas são meus, problema meu. E nós estamos falando de que existia um tempo em que eu não praticava, agora ele chamou de religiosidade. Na época ele não chamava. Não. Foi de lixo. Para mim era verdade. É, está vendo? É o aquário, aquela sensação de aquário. Então tudo dentro do aquário é a vida. É impressionante. É impressionante mesmo, sabe? Porque eu vivi esse tempo e como engenheiro a gente tem alguns termos técnicos que a gente usa. Para mim era o tempo do checklist. Como assim? O tempo do checklist. Eu tinha que cumprir o checklist. É. Entendeu? Aí eu entendo o judeu, cara. O judeu era no checklist, velho. É tanto que quando eles vêm afrontar Jesus, a respeito de leis, a maior, Jesus dá uma leveza, amará o Senhor teu Deus, depois amar o seu próximo. Jesus fala assim, amar. Aí, quando o Elton falando aqui, me veio na cabeça, na primeira fala dele, me veio na mente aqui, primeiro a Coríntios 10, 23. E isso é bom, isso é a essência do evangelho simples, né? Já que você quer se livrar de um checklist, você tem que entender o que o Senhor quer. E, engraçado, lá está escrito, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Quando você começa a caminhar com o Cristo, eu imagino aqueles doze discípulos andando, e eles entendendo o que convém. Saber do que convém é libertador. porque tudo é lícito, tudo é lícito, tudo é lícito. Mas o que o Senhor quer de mim? Aí, esses dois mandamentos do amor mata tudo, cara, é muito fácil a gente pensar, poxa, amar ao próximo a mim mesmo, eu quereria isso? Fica fácil você tirar uma conclusão. Você já foi religioso, Aron? Que é interessante, ele não era religioso, agora é que ele diz que ele era. Você já olha para trás de ser religioso? Sim. Chega mais perto do microfone. Sim, muito, muito, porque o religioso, ele é um persona. Olha. Esse é o perigo de ser um religioso. Você não é você, você não... As pessoas não te conhecem. Eu já tive momentos de situações muito difíceis na vida, que as coisas poderiam ter sido evitadas se eu não fosse um religioso, porque o religioso, ele precisa se mostrar fazendo coisas, cumprindo a tabela, vendo o checklist. Então, ele não pode mostrar quem ele é, ele tem que mostrar o que está escrito, seguir o programa correto. Ele ganha mérito. Ganha mérito. Ganha milhaja, né? Miralha nisso aí. Então, as coisas vão se deteriorando, vão se estragando, mas ele, né, se veste como pastor, fala como pastor, tem uma bíblia de pastor, ele participa de curso de pastor, mas por dentro ele não é um pastor. Mas ele, por causa da religião, ele teme, inclusive, falar quem ele é. Como é que eu falo quem eu sou se eu tenho de me apresentar aquilo que eu não sou? Tem que cobrir o rosto, igual Moisés, né? E a gente pega, né, algumas coisas de conhecimento, né? Eu vou dar um, vocês falando de gratidão aí, né? Seja grato em todas as coisas, né? Que é pra ser grato. Como é que isso funciona na prática? Eu tenho duas experiências com isso, né? De fato, saber que está assim, que está escrito, estar na Bíblia e viver assim. De dois momentos na minha história. Um foi quando o meu filho, né, nasceu e com três dias ele morreu. E uma palavra que eu recebi do pastor Niles foi agradeça a Deus pelos três dias da vida do seu filho. Cara, aquele momento, assim, imagine se eu fico só pra um texto bíblico. Tinha alguém ali ao meu lado falando, direcionando, e dizendo, na prática, ser grato, é isso aí. Existe o que queira agradecer. Aconteceu a mesma coisa, meu pai entra no hospital, eu estou em conflito, e meu pai está na UTI, e sabíamos que ele iria partir, mas o coração está triste, está abatido. Aí a mesma pessoa, o pastor Niles, vem e fala assim, agradeça a Deus pelo tempo que seu pai conviveu com você. Meu pai veio a óbito no mesmo dia. Mas o coração, aquilo que estava escrito, a religião, a prática daquilo, ela vem na situação e ela desenvolve nos relacionamentos. A simplicidade do evangelho. Falou alguma coisa demais? Falou alguma coisa que não estava escrito? Não. Mas a relação, o impacto de você ter pessoas para que dê uma palavra certa na hora certa, que não foi uma... Procura um sermão aí agora para conduzir a sua história. Não encontra. Você encontra mesmo quando você transita com pessoas que com simplicidade vai te falar o que você precisa ouvir. É, rapaz. Ótimo. Gostei. É como Jesus, né? Os discípulos vivendo e entendendo o porquê que se diz isso, se diz isso. Esse... Talvez a gente possa dizer, então, que a gente precisa ir mais de caminhar como Jesus caminhava do que frequentar como os fariseus frequentavam. É pesado, né? Pesado, mas perfeito. Porque não sou contra, a gente está junto aqui. Mas eu, com o Cláudio, eu penso assim, eu tenho mais uma relação com o Cláudio do que uma obrigação. Eu gosto de estar com o cara. Eu gosto de estar com o Mateus, contigo. Eu gosto de vocês. Não é só que eu amo como mandamento. É uma questão que desenvolveu afetividade, aceitação, interatividade, confluência, convergência, que eu imagino que foi isso que Jesus desenvolveu com seus discípulos. Ele chegava assim, você não sabe nem que espírito sou, rapaz, vocês são malucos, vocês são doidas. E Tartus é essa. E ele vai andando, você vai me trair, você vai largar, não sei o que e tal. E no final, chama todo mundo, pega os cacos todos, junta, vamos rapaz. Ah, mas não acabou não. Claro que não acabou, eu desisti de você, você é doido? Bora. e ele põe o espírito neles e a igreja está aí até hoje. Igreja não desiste de ninguém, Jesus não desiste de ninguém, é amigo, forma time, forma gente que anda junto. Eu acho que isso é, digamos, não é doutrina, é a forma de viver. Como é que você vê isso? É como Cristo quer. Ele fez assim, você falando na visão de Jesus, falando aos discípulos, e eu vejo aí, se os discípulos não tivessem a intimidade com Jesus, algumas perguntas não teriam sido feitas a Jesus e nós que estamos aqui hoje não teríamos o conhecimento a partir da resposta de Jesus. Quando eu tenho intimidade com Niles, Niles é um homem muito mais maduro do que eu, um pastor, meu discipulador, eu tenho a oportunidade, quer dizer, eu me sinto íntimo e à vontade, porque ele me deixa à vontade, de perguntar coisas que podem ser absurdas, mas que vai ser revelador para mim e pode ser revelador para muitos no futuro, porque eu como discípulo, o meu papel é o papel da multiplicação. Eu tenho três filhos que eu tenho que multiplicar o que eu aprendo com Cristo. Eu tenho minha esposa que eu tenho que multiplicar. Naquela empresa a qual eu sirvo, tem 1.500 funcionários que podem ser alcançados por essa multiplicação de Jesus. Que multiplicação? O que eu vivo. Olha que coisa. não é o que você sabe, é o que você vive. Rapaz, e o verbo se fez... Carne, cara. O verbo não é para ficar na prateleira, nem na cabeça. O verbo tem que... Niles, eu já vi, o Elton falou sobre isso, eu já vi pessoas que carregam, que tem Bíblia em casa, mas nunca leu, tem até poeira demais em uma página aberta. Eu já vi Bíblia em cima de painel de carro, de táxi, Uber, e você perguntar algo, não lembra. E aí, quando o Elton falou sobre ter, eu não lembro bem o que ele falou, mas ficou na minha cabeça, a Bíblia tá ali. Aí, assim, não é pegar ali e tá aqui. É tá aqui no coração. É tá na vivência. É tá na vida. É ser algo que você não faz por checklist, você faz porque você é. Mas é difícil explicar isso. A gente tá tentando explicar aqui e eu não sei se o povo tá pegando. Melhora aí. Eu creio que algumas coisas você vai aprender no caminho. Não é num conceito, não é num púlpito, tem que ter vida pra isso acontecer. O que você falou foi o seguinte, eu sou verdadeiro o tempo todo. Se eu tenho uma dúvida, não importa, eu pergunto. Sabe pra mim o que foi muito interessante? quando eu comecei a orar a Deus e falar verdades. Porque quando eu era religioso, eu orava pra Deus e falava o que todos falariam. Inclusive, que eu confiava nele plenamente, mas não era verdade. Eu nem sabia o que era confiar, cara. Mas como é comum um religioso, um crente, falar, eu também falava. Eu também falava. Eu também dava aleluia. Aleluia. Eu também dizia amém. Aí vem o tempo da consciência da verdade. Aí hoje eu já orei pra Deus e falei, Senhor, aumenta a minha confiança em Ti porque eu não sou aprovado nisso. E Deus dá oportunidades pra te transformar porque você começa a caminhar em verdade e na verdade. é a diferença. Isso é evangelho simples. Tomé falou a verdade. Eu não acredito. Só se eu colocar o dedo. Jesus repudiou Tomé? Descartou Tomé? Não. Ele falou assim, toca aqui, rapaz, esse é o Cristo que a gente serve. É tremendo demais. Aleluia. E é um Deus que conhece. Vamos beber, vamos beber água. Esse aqui, esse aqui. Eu também quero. Sirva-nos como Jesus serviu. A importância do que a própria palavra de Deus nos orienta, que sejamos discípulos do Senhor. A importância de um discipulado. Porque a gente lê a Bíblia e diz assim, perdoai as vossas ofensas. Mas a gente não sabe perdoar. Você aprende, né? São várias situações. Marido, ame a sua esposa, mas a gente não sabe amar. Mas a gente sabe que está escrito. E tem alguém para ajudar isso? Como se comportar em várias situações da vida, nós participando até, vamos dizer assim, de uma escola bíblica dominical, lendo um bom livro. A gente tem um entendimento, a informação daquilo. Mas na hora de viver na simplicidade da prática, é por isso que as coisas na minha vida que já mudaram, mesmo sabendo, mesmo já tendo lido algumas coisas, elas se mudaram quando a gente faz perguntas. Como é que eu lido com minha filha? mas a Bíblia diz, não irrite, não ireis os vossos filhos, tenha autoridade sobre seus filhos. Como é que eu uso autoridade sobre meus filhos? Como é que eu amo a minha esposa? Como é que eu lido com dinheiro? Com os meus negócios? Ah, é com honestidade. Como aplicar essa honestidade? Só ouvindo algumas coisas? Não. na minha vida o resultado ele é proveniente de perguntas de direção, de condução, de discipulado, vai muito além de participar de um culto ou alguma coisa assim. Aí tem um negócio que eu penso há muitos anos, algumas perguntas que eu faço para Deus, elas demoram 15 anos para ser respondidas, é sincero mesmo. E eu sei qual é a pergunta, e aí essa pergunta, o que é é a vida de Cristo? Porque a vida do Cristo encarnado todo mundo sabe, ele morreu e foi embora. Aquele Cristo lá, o Cristo histórico, o Jesus histórico. Mas o Jesus histórico foi embora e a vida de Cristo? O que é? Então a gente tem que entender isso. E eu sempre perguntei isso, o que era essa vida? Eu estou chegando ao entendimento de que a vida de Cristo é essa experiência que a gente tem com a prática do que ele ensinou. Praticamente eu estou dizendo que vida de Cristo é a vivência do que ele ensinou. É mais ou menos isso. E por que você fala assim, eu quero aprender a perdoar, sim, Buda também ensina para perdoar. Buda também ensina. E qual é a diferença de Jesus para Buda? Porque Buda, ou seja, o Budismo, você perdoa porque você quer ficar melhor. E Jesus diz, perdoe porque eu te perdoei. Então você tem uma experiência com o perdão e replica a experiência do perdão com o outro. Ou seja, no fundo, no fundo, a vida de Cristo parece que é essencialmente a prática de tudo que ele mandou. Como é que vocês ouvem isso? Você falando aí de... Você pode discordar do que eu falei, só estou na minha opinião. Não, não discordo, não. Eu acho que a experiência com o Cristo te dá a referência correta. Todos nós estamos agindo por referência. Eu tenho três filhos, um filho toma refrigerante e os outros dois não tomam. Então um toma e se delicia. Os outros dois se encostar na boca vomitam. Qual a referência? Então eu penso exatamente assim como você está falando. Essa experiência com Cristo transforma referência na referência da verdade. Eu não tinha pensado nisso. Então se você tem a referência errada, você vai de errado. Por exemplo, uma pessoa que está no manicômio que tem um distúrbio mental e come lixo na rua, fezes na rua. Aquilo não é por falta de alimento, é porque não tem a referência certa. Eu acho que com a fé Cristo traz a referência e é por isso que eles falam sejam imitadores de Cristo. o evangelho simples é uma experiência. É uma vivência. Você fica leve. Olha que eu estudo. Estudo muito. Passo dia e noite estudando. Só que é o seguinte, aquele conhecimento não é para eu me envaidecer. É para eu simplificar as práticas minhas e dos discípulos. Estudar para você chegar e falar deixa eu te explicar. Isso aqui é uma tampa. Vou te explicar como é que fabrica a tampa. Estudo muito para explicar a tampa. A tampa não serve para nada, mas gastei horas para explicar a tampa. Tipo isso, né? Perfeito. Como é que você vê, Cláudio? Vocês estão falando pouco demais, eu não estou gostando não. Eu estou achando bem interessante isso aí. Essa experiência, essa sua pergunta. Eu vejo o seguinte, a sabedoria foi criada, então, por analogia, a paz foi criação de Deus, o amor foi criação de Deus, a alegria, tudo que é santo, tudo que é bom é criação dele. Aí quando a gente vive essas coisas, você não está vivendo mais niles homem, você está vivendo niles, meu Deus do céu, vocês me corrigem, niles, imagem e semelhança a vida de Deus plena. Vivendo o projeto. É, é. Eu ia falar vivendo Deus, mas aí você... Não, mas é a vida de Deus. Exatamente, exatamente isso. É o encontro com todo o propósito. É o evangelho simples. O evangelho simples para a vida, para a prática, como a gente está falando aqui, ele não pode acontecer sem a relação. como é que eu faço a pergunta daquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Se eu não ando com Jesus, como é que eu sei o que é que ele faria? Se eu não ando com as pessoas, se eu não me relaciono, como é que eu vou ter um norte para tomar uma decisão na minha vida? Mesmo até no entendimento, como no caso a gente citou, ame, perdoe, mas como amar? Como perdoar se eu não fazer perguntas? Se eu não me perceber que eu preciso de verdade e caminho, né? Verdade é o saber, o caminho é o como fazer. Eu preciso, às vezes eu tenho uma verdade, mas eu não tenho como, eu não tenho um caminho. Eu preciso visualizar isso com alguém, né? Como amar alguém, como tratar, como relacionar na vida de alguém. Então, para mim, é importantíssimo, é indispensável, né? Um evangelho simples que não parte de relacionamento. E que Jesus chamou os seus e andou três anos e meio. Vem, viveu. Provérbios 15 e 22, né? Os planos fracassam por falta de conselhos e prosperam por muitos. Muitos conselheiros. Aí você chega lá em João 14, você vê o senhor falando, eu vou, mas vos deixo um consolador, um conselheiro, o Espírito, o Espírito Santo, que vos ensinar, que vos lembrará tudo o que te foi ensinado. Se eu não vivo de si pulado, como eu vou atingir a maturidade? Se eu não estou do lado de vocês, que me ajudam a enxergar a que funciona. falando de igreja, né? A experiência de vocês três, igreja, é uma palavra pesada, é uma palavra que traz trauma, porque o volume de pessoas com trauma dessa palavra é grande. Traz um trauma para vocês, quando vem a palavra igreja, vem uma alegria, vem amizade, ou vem gente falsa, joio, problema, pecado, como é que é isso aí? Fala aí, cada um dos três define igreja na sua experiência pessoal, teologia todo mundo sabe, mas igreja é coisa ruim, como é que é isso aí? Igreja é a noiva, está sendo preparada a cada dia, uma certa feita você falou uma coisa para mim bem interessante que eu nunca esqueci, ele falou assim, será que Jesus ia escolher uma noiva feia, imperfeita? Não. Jesus, ele escolheu a noiva mais linda que poderia ter escolhido e é a igreja, então viver a igreja é viver a noiva escolhida, cara, a gente almeja o dia de casar com o noivo, então é só motivador, é só agregador, é bom viver a igreja. Você, Welitos, igreja não é um peso para você não? o peso não está na igreja, o peso está nas organizações, não está na igreja, a igreja é o que Cláudio disse, a igreja é a noiva, é o corpo, são amigos para você? Ela que cura, é amigos, a igreja é tudo isso, de fato, o que nos distanciou inclusive de viver a igreja, são a forma como as, em algum lugar, porventura se organizam como igreja, as instituições, ou então dizer assim, vamos para a igreja, porque a igreja é como se fosse o templo, correto, vamos para a igreja, a gente, quando escutamos isso, sabemos que essa pessoa vai a um templo, vai a um local, mesmo sendo uma frase, não, ela não está indo para a igreja, mas a gente entende isso, mas como igreja sendo o lugar, por exemplo, tem pessoas, eu vou contar para vocês aqui um caso, que quando a pessoa de outra igreja, ela me procura, até membro de família, eu falo assim, você já conversou com seu pastor, seu líder? E eu já ouvi a seguinte resposta, não, meu pastor é muito ocupado, essas coisas a gente resolve, ele está cuidando de uma construção lá, não sei o que, e eu fico engasgado com isso, porque eu digo, cara, como é que é, diz que é o meu pastor, mas eu não posso perguntar para ele uma decisão que eu vou tomar, e em alguns casos, eles, inclusive, eles criticam a gente, assim, fala assim, porque tudo a gente está citando, a gente conversou com o pastor, a menina vai ficar noiva, vai conversar com o pastor, está conhecendo um rapaz, conversou com o pastor, vai para um trabalho, conversou com o pastor, conversou com a sua liderança, se relacionou, buscou, mas as pessoas, elas falam, não, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, quando eu digo que isso hoje é leve, não é um problema, por causa da transformação que a igreja verdadeira, de fato, ela causou, mas se viver como algumas pessoas vivem, igreja é um peso, assim, igreja é um lugar que as pessoas não criam amizade, fica com o pé atrás, não cria nem amizade com o seu líder, com o seu pastor, para perguntar uma coisa, para tomar decisão, pessoas se separam, pessoas brigam, pessoas pecam, mas ninguém sabe, eles vão simplesmente para a igreja, e usam muitos amuletos, que hoje tem, amuletos de fé, de várias formas, e estão se vindo a Deus, não é de fato, o se vir a Deus com simplicidade, não está na Bíblia isso, isso é adaptação, mas é construído na mente dessas pessoas, que aquilo que eles estão fazendo, porque eu observo algumas coisas neles, que existem muitas coisas por aí, que não estão na Bíblia, e a gente sabe disso, alguns comportamentos chamados de cristão, de meio evangélico, mas não é bíblico, e eu fico olhando algumas pessoas com algumas práticas, e eu penso que aquelas pessoas, elas não estão fazendo aquilo por causa de um caráter, que estão enganando as pessoas, elas estão acreditando naquilo que lhe é dado, e estão praticando, elas acreditam que participar de sete semanas tal, é Deus que está chamando para isso, então elas não fazem aquilo por maldade, elas são sérias no que estão fazendo, só estão erradas. E aí, Matas, igreja para você? Para mim, até é difícil fazer uma definição assim, fora teologicamente. Porque a sua experiência já é essa, né? É, eu nasci aqui dentro, não nasci em carne, nasci em sírito, mas, cara, é um lugar que eu me sinto livre. Caramba. Representa para mim o ambiente da libertação, de liberdade, e pode ser assim, ah, não, ele puxou para a teologia, a libertação dos pecados, salvação, é também, mas é assim, eu me sinto muito à vontade aqui, no corpo de Cristo, eu me sinto tão à vontade hoje, tão livre, tão livre para ser eu mesmo, que às vezes agora, ultimamente, eu tenho, Cláudio, que fica me policiando de alguns testemunhos pessoais, entendeu? Porque envolve terceiros, eu não tenho autorização, ou às vezes, eu vou falar algo que pode pesar, ou as pessoas podem interpretar, eu tenho hoje que me policiar nos testemunhos que eu dou, porque eu me sinto tão livre, que eu rabo meu coração e falo, entendeu? Por quê? Porque esse é um lugar que eu me sinto livre, o Senhor me salvou, me livrou, e quando eu me sinto livre, eu faço a pergunta, como você falou de Timóteo, de Tomé, desculpa, eu faço a pergunta, e quando eu faço a pergunta, o Senhor me manda um conselho, me liberta mais, e às vezes, eu vou ser sincero, eu descubro que eu estou errado, sem saber que estava, aí eu corri, eu converto o meu coração, para você ter uma ideia, essa vida de discipulado, de relacionamento, eu vou tirar o nome de discipulado, essa vida de amigos em Cristo, é tão maravilhosa, que eu estou com a situação, aí o Wellington me passou uma mensagem, sexta-feira de manhã, despretenciosa, passou uma mensagem para mim, ele sabe do que eu vivo, ele é meu amigo, ele sabe do que eu estou vivendo, você sabe, Nili sabe, minha vida é um livro aberto para vocês, e o Wellington me passou uma mensagem, assim, despretenciosa, o Senhor usou a mensagem do Wellington, pegou uma frase, e me comunicou algo, que não era nem o propósito que o Wellington tinha na mensagem, eu passei o dia ruminando naquilo, quando é a noite, o Senhor traz um troféu para mim, e manda uma pessoa me ligar, aí, você, meu Deus, eu recebi isso de um amigo, ele abriu os olhos, aí eu até brinquei, que eu brinco, o cego de Siloé, o Senhor cuspiu na terra, passou no olho, mas não abriu os olhos, ele teve que ir lá no tanque de Siloé se lavar, ele teve que ter uma ação, uma atitude, né, e aí os olhos são abertos, todo dia, graças a essa maneira de entender que eu vivo livre aqui, que aqui eu tenho irmãos, eu tenho pessoas que vão me ajudar, e que eu posso ajudar também, que eu, que o Senhor vai tirando escamas dos meus olhos, né, e a cada dia o sorriso aumenta, né, a alegria aumenta, o que é alegria? Fruto do Espírito Santo. Rapaz, deixa eu falar uma coisa aqui, fala bem, eu estou lembrando do videirinha, teve uma dessas aulas que a gente estava com o videirinha, e era para desenhar a igreja, aí o que é que as crianças fizeram, uma desenhou o parquinho, alegria, igreja para ela é um parquinho, outra desenhou o videirinha, era mais fortinha, ou o videirinha café era mais fortinha, comida, e uma desenhou sabe o que? Que eu fiquei se impactado com uma noiva, mas que a teologia é mais profunda do que essa, que é um evangelho simples mais profundo do que esse, uma criança saber que a noiva é a igreja, perfeito, rapaz, é top, velho, maturidade, fala aí, você vê, igreja é um ambiente, confiável, é, plenamente, independente de quem esteja ouvindo a nossa história, né, pois estávamos na igreja confiável, eu fui conversar com uma pessoa da igreja, e uma situação para tratar, para exortar, inclusive, sobre pecado, e essa pessoa meio, assim, no momento com o coração duro, ela fez assim, é, que ela não queria confessar as coisas, ficava escondendo, e eu estava orientando a isso, e ele virou para mim e disse assim, é, mas você já fez isso, 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 aí eu fiz assim, como, você ficou sabendo como, porque você, aí ele respondeu, né, porque você falou e me abraçou, como, entende, então a minha história, os meus erros, eles não estão escondidos, estão diante da igreja, da luz, e no impacto que ele pegou aquilo para se defender, quando ele terminou, e você ficou sabendo como, porque você falou, e não foi assim, uma vez só, não, ele falou, porque você já falou várias vezes, quer dizer, você livre, a sua história, ela não é um problema, a pessoa, quando está preso, a história é um problema, ela está se defendendo, porque ela não tem um advogado, porque ela não tem amigos, ela só tem acusadores, então ela esconde, mas quando ele está livre, ele não tem acusadores, esse camarada conhece a minha história, você conhece a minha história, todo mundo conhece a história do outro, e daí, todo mundo tem a sua história, e virou o que? Material, para a gente aprender, para a gente construir certo, é, oportunidade, tremendo, tremendo, e conhecendo essas histórias, você às vezes aprende, sem ter que viver, conhecendo a tua história, a gente tem amizade, nós quatro aqui, mas a gente vai ter que caminhar, para o final, do nosso tempo, porque interessante, eu pedi até café, está tão gostoso, que eu pedi mais, interessante que eu, para o pessoal que não sabe, acha que a gente tem uma pauta, a gente tem pauta nenhuma, não, tem pauta, Cristo, mas a pauta é assim, o que que eu vou ler, qual é o caminho do podcast, não tem, a gente vai conversar sobre evangelho simples, nem eu sei definir evangelho simples, eu sei, o que é o evangelho complicado, mas, quando eu vou definir evangelho complicado, fica tão complicado, para entender o simples, que é melhor não definir, eu não sei, exatamente, dividir, o que é evangelho simples, mas eu diria assim, evangelho simples, primeiro, você sabe que Jesus, é meu senhor, ele me comprou, ele é meu dono, ele é meu dono, o que que ele foi que ele falou, que eu tenho que fazer e viver, eu vou tentar fazer, alguém pode me ajudar, você, vem para cá, vem para cá, vem para cá, pronto, o evangelho é isso, o evangelho simples é isso, ele é meu dono, meu senhor, meu salvador, tem que estar bem claro isso, depois, tem que estar claro, o que ele mandou, o que ele quer, que eu faça e viva, e depois eu quero ajuda, eu acho que essas três coisas resolvem, e os vínculos que nós temos, vínculo de amor, eu te aceito, faço o que você fizer, já te perdoo de antemão, faço o que você fizer, e eu já te acolho, independente do que vem de lá, então mais ou menos assim, o amor, ele já asfaltou as nossas relações, vós e vim, a bomba que for, e aí pode passar, não tem problema, às vezes, eu já recebi uma confissão, de uma pessoa recente, e eu passei mal, eu vi aquela história, eu levantei, fiquei tonto, sentei na cadeira, rapaz, passei mal mesmo, eu fiquei, rapaz, aí depois eu fiquei pensando, por que eu passei mal, provavelmente porque eu amo pra caramba essa pessoa, só pode ser isso, porque eu passei mal, porque tem uma asfalto, então de você, pode ver o que for, de você, porque as nossas relações são pautas do amor, eu acho que isso é evangelho simples, eu entendo, agora eu estudo muito, para fazer essa simplificação, e estudo grego, para não recomplicar, para não me desviar novamente, para acreditar em mim, acreditar no meu esforço, acreditar na minha capacidade, para com isso, eu já desisti de mim, eu já não acredito mais em mim, eu só acredito no Cristo, Ele que me chamou, Ele que me incluiu no projeto dEle, no projeto da igreja, comentem algumas coisas, para a gente poder concluir, só rapidinho, enquanto você estava falando, eu me lembrei, que o evangelho é tão simples, que a gente precisa falar menos, e ouvir mais, a palavra diz, que a gente tem que ser tardio no falar, a gente vai acabar, já está pertinho de acabar, então deixa eu, falar algumas coisas, para a gente fazer as perguntas, o que eu vivo, esse evangelho simples, havia muita dificuldade, de ouvir alguns textos na Bíblia, conhecer, e entender, encarnar o texto, você falou um dos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, num contexto de religiosidade, isso é viver uma mentira, outra palavra, meu fardo é leve, meu jugo é suave, cara, que dificuldade, esse fardo que eu carregava, que jugo, totalmente não suave, para mim hoje, essa nossa vida, eu digo nossa, porque a gente caminha junto, a gente se conhece, eu tenho ousadinho em falar isso, evangelho simples, é, viver aquela liberdade, que era pregada, por Cristo, e viver um fardo leve, um jugo suave, isso é evangelho simples, para mim, é perfeito, é perfeito, essa experiência pessoal, é, que não dá para explicar, qual é o peso, qual é, não dá, mas é verdade, hoje, é verdade, não tem nem balança, é verdade, quem dá peso, é balança, é verdade, eu traduzo aqui, com 1 Pedro 4, verso 8, Sobretudo, ame-se sinceramente, uns aos outros, porque o amor, perdoa, muitíssimos pecados, sejam, mutualmente, hospitaleiros, sem reclamação, cada um, exerça o dom, que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente, a graça de Deus, em suas múltiplas formas, cada um, exerça o dom, que recebeu, para servir aos outros, a simplicidade do evangelho, ela, vem com, o amor de Deus, né, que vem em seguida, com a graça, que nos, dar o dom, de servir, um ao outro, então, eu vejo que, nada disso, hoje, na nossa realidade, de vida cristã, de comunidade, eu vejo como um peso, o servir, uns aos outros, o dizer assim, você vive um evangelho, simples, sim, você serve, de forma simples, sim, e você faz, tudo isso, por quê? Por causa da graça, de Deus, que capacitou, a vivenciar a vida. Aleluia, verdade, rapaz, é, eu não, para explicar, um evangelho simples, é complexo, mas, deixa eu dizer, uma coisa, cara, é, vou aproveitar, que o Elton leu, eu vou ler, Mateus 9, versículo 9, diz assim, assim me vejo, tá, saindo Jesus, viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, siga-me, Mateus levantou-se, e o seguiu, é simples, Mateus não fez nenhuma pergunta, nenhuma condição, as pessoas, para vir para a vida de Cristo, fica assim, mas vem cá, eu tenho que deixar de fazer isso, querido, tudo te é listo, tudo te convém, vem para cá, para você entender o que convém, não adianta eu querer, explicar o evangelho simples, se você que está assistindo isso, e fica, não, mas o que é, o que é, é assim, não dá para explicar, mas dá para mostrar, mostra na vida daqueles, que estão vivendo o evangelho simples, então você quer conhecer o evangelho simples, eu vou dizer a você, o que Jesus disse, a um chará meu, há dois mil anos atrás, e disse para mim, há dez anos atrás, Mateus, siga-me, então vem andar, com quem vive, essa simplicidade do evangelho, que você vai poder, ver, spoilers, do que os discípulos, viveram com Jesus, tem, perde seu tempo, em querer estudar, aqui nessa mesa, o evangelho simples assim, eu me senti à vontade, livre, até de bagunçar, aqui no podcast, eu pedi mais um café, aos meninos aqui, passei o axiga aqui por trás, o café está tão gostoso, que esses meninos fizerem, com tanto amor, que eu quero café, aí, não tem um papel na mesa, você tem tal script aí, Cláudio, está aí, Niles, Niles tem até os livros, porque a gente precisa divulgar, nem abriu, ele tem um pedaço de bolo, ali no guardanapo, e uma mosquinha, que fica incomodando aqui voando, a simplicidade do evangelho, nos traz aqui, livres, de você, nem mandar as perguntas, previamente, para a gente, que você queria dizer, simplesmente, você falou, não, a gente vai conversar, sobre evangelho simples, ou beleza, glória a Deus, então, queridos, vem andar com a gente, vem andar com Jesus, glória a Deus, eu vou ler um texto aqui, e encerrar, é um texto de Filipenses 3, ele fala assim, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos, na verdade, desculpa, o 4, é verdade que eu também, poderia confiar na carne, se alguém pensa, que pode confiar na carne, eu ainda mais, aí Paulo continuou falando, circuncidado, o oitavo dia, conta o zelo, perseguidor da igreja, blá blá blá, quando chega, no verso 8, ele fala, na verdade, considero tudo, como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento, de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero, como lixo, para ganhar a Cristo, esse ganhar a Cristo, não é, não dá para explicar, é ganhar a vivência, do Cristo entre nós, eu ganhei, amigos, eu ganhei perdão, eu ganhei a capacidade, de perdoar, eu ganhei o amor, eu ganhei o serviço, a gente está aqui, atrás dessas câmeras, tem cinco pessoas, olhando para a gente, essas pessoas, estão cheias, de uma graça, de um serviço, de um amor, de uma entrega, quem ganhou, a gente está aqui, falando, mas, a honra é deles, são eles, que estão fazendo isso, então, eu ganhei, eu estou ganhando, então, eu larguei, o eu, larguei, tudo que eu acho, que sou, considero tudo, como esterco, e ganhei, o amor, o perdão, a amizade, ganhei, pessoas como eles, então, não tem preço, isso não tem preço, eu estou vivendo, uma coisa, que eu não construí, eu estou vivendo, uma coisa, que está pronta, para quem quiser viver, está pronta, é só entrar na vida, e se a gente, entrar na vida, com sinceridade, a gente vai viver isso, eu só vou apresentar, esse livro aqui, esse livro, 40 dias com Jesus, porque, é um livro que, aliás, todos os livros, são todos, é para, para a obra missionária, mas especificamente, esse aqui, é para a obra missionária, que foi, tem bastante, né, desse livro, e foi feito, a outra edição, então, você pode, sei lá, se você que está, longe, quiser adquirir esse livro, a gente envia o livro, para você, e você que está perto, compre para dar, para as pessoas, que você conhece, né, que isso vale muito a pena, sobre o Evangelho Simples, também tem alguns, mas o que é importante, não é o que você vai ler, porque não dá para explicar, Evangelho Simples, é para ser vivido, né, Glória a Deus, as despedidas de vocês, as despedidas de vocês, o tchau de vocês, sem tchau não, a gente quer estar conectado, pessoal, que Deus abençoe a cada um, que você possa, desejar no teu coração, viver, viver Cristo, é o Evangelho Simples, que vai te levar, esse conhecimento da verdade, bye, beijo, agradecer aqui, essa equipe, né, maravilhosa, onde a graça de Deus, tem sido derramada, capacitando, assim, de maneira, que, com o dom, que o senhor concedeu, né, tenha exercido, com tanta excelência, esse ministério, muito obrigado, parabéns, a vocês, né, essa equipe de pastores aqui, né, eu o menor entre eles, e claro, só na estatura, me sinto muito honrado, em poder estar com vocês, a você Niles, obrigado, né, por ter chamado, colocado aqui, eu quero a cada dia, né, poder compartilhar, com todos, e com vocês, coisas que não, chegaram em mim, que não seja por intermédio de vocês, e do Evangelho Simples, É, queridos, eu, eu sou um homem privilegiado, tá, e se você quer desfrutar dos privilégios da vida que Cristo tem para te oferecer, é, ande, ande com homens dele, ande, ande no corpo de Cristo, não só ande, mas viva, tudo aquilo que te é proposto por ele, eu mesmo sou privilegiado, meu amigo aqui, meu parceiro de presbitério, e parceiro na, na conexão, eu costumo dizer que ele é, ele não falou que ele é o pequeno, o menor, pois é, ele é um pequeno, grande homem, de Cristo, é uma bênção, é, obrigado, pastor Niles, pastor Cláudio, por me oportunizar em viver com vocês, aprendo muito, né, sorriu bastante, é, a simplicidade do Evangelho, não me traz peso, não tem preso, até porque eu não tenho mais balança, jogar no lixo, porque o meu caminhãozinho, não preciso mais de balança, para botar, a carga que o senhor quiser botar, porque o julgo dele é leve, e toda, toda demanda que chega a mim, na minha vida, no entender dessa simplicidade, que Deus quer, eu aprendi que, cada demanda difícil, é uma oportunidade de crescimento, que ele tem me dado, aprendizado, crescimento, e cada vez mais, ele fala assim, filho, eu estou contigo, você já viu, tanto de gente, que eu coloquei, para te ajudar, para cuidar de você, para te, para te amar, eu sou muito grato, por isso, obrigado a esses meninos, lindos aí, que servem a gente, e você, Niles falou do livro, 40 dias com Jesus, se você quiser adquirir, você vai dar dois presentes, quando você adquire um livro desse, 29,99, e presenteia uma pessoa, você apresenta, a simplicidade do evangelho, aquela pessoa, que você presenteia, você não presenteia com um livro, você presenteia com um novo amanhã, e que também, quando você adquire, você contribui, com a obra missionária, nós temos, acho que 18 missionários, no sertão, que vivem, exclusivamente, para levar Jesus, àquele povo sofrido, do sertão, no interior, que às vezes, não tem nada, e todo recurso, toda verba, desse livro, vai para lá, então você está presenteando, um amigo, com um novo amanhã, e uma multidão, com um novo amanhã, em Cristo. Obrigado Fabrício, Samuel, Gabriela, Mone, e Ana, e Jaelso, muito obrigado, um beijo, para vocês, Deus abençoe, todos vocês que estiveram acompanhando, essa mesa maravilhosa, um cheiro e um queijo, vamos continuar vivendo, o Evangelho Simples. Amém. Amém.